Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui dar segmento aos nossos trabalhos de hoje falando sobre a mais nova dupla da NBA, né? A dupla Luka Doncic e Kari Irving. Essa dupla foi montada nesses últimos dias depois do Brooklyn Nets acertar a troca de Kari para a franquia de Dallas. Inclusive a estreia de Kari pelo Dallas Mavericks pode ser bem mais cedo do que o esperado, viu? É previsto que o jogador regularize toda a sua documentação ainda hoje, ainda nessa terça-feira e amanhã na madrugada de quarta para quinta ele já estreia pelo Dallas Mavericks enfrentando o Los Angeles Clippers. Então a dupla foi montada e existe uma grande expectativa em cima dessa dupla, né? Eu até comentei aqui no canal e também nas minhas outras redes sociais, inclusive me sigam em Instagram, Twitter, arroba sugesterbr em todas, me seguem lá. Eu comentei que o potencial dessa dupla é de ser o melhor backcourt de toda a liga, a melhor dupla de guardes de toda a NBA, porque a gente está falando dos dois grandes talentos dessa geração da NBA. O Luka é muito provavelmente o segundo melhor armador de toda a liga, atrás talvez somente do Stephen Curry. Eu não sei se o Luka já ultrapassou, né? Pensando em momento, eu acho que o Luka até já ultrapassou o Stephen Curry no momento, não em carreira. E o Curry Irving está tranquilamente no top 5, no top 4 de armadores dessa temporada também. Então são dois jogadores extremamente talentosos jogando juntos, a expectativa é enorme, tem um potencial muito alto. Só que também é uma dupla que tem um potencial de dar errado, também muito alto. Também muito alto. E segundo o jornalista John Hollinger do The Athletic, vários executivos da NBA acreditam que a chegada de Curry Irving pode não ser tão benéfica assim pro Dallas, chegando ao ponto deles acreditarem que Luka Dontich pode sair do Dallas Mavericks por conta da chegada de Curry Irving. Em matéria publicada hoje no The Athletic, Hollinger disse o seguinte, mesmo antes de a transferência ser oficializada, já discutiam essa possibilidade comigo. Eles acham, e aí ele está falando dos executivos da NBA, eles acham que Curry pode esgotar a paciência que o Luka vem tendo com a sua franquia. Basicamente o mesmo que aconteceu com o James Harden em Brooklyn. Nós não temos informações se o Luka está infeliz, mas o Mavericks claramente está desesperado. E isso é fato. Nada diz mais estamos com medo do que uma troca pelo jogador mais problemático da liga. Agora, a pergunta lógica a se fazer é por que eles estão tão desesperados, questionou John Hollinger. Bom, segundo então esses executivos em conversa com o John Hollinger, existe sim uma, não um temor, mas, sabe, uma crença de que a chegada do Curry Irving pode sim ocasionar na saída do Luka Doncic por conta dos diversos problemas extra-quadra do Curry. E de fato, o exemplo do James Harden é um exemplo válido, né, cara. O Harden, ele foi para o Brooklyn para jogar com o Curry, para jogar com o Duran, e o Harden, ele perdeu a paciência com o Curry. O Harden ficou puto com a postura do Curry fora da quadra, né, o grande estopim foram os jogos que o Curry ficou sem jogar por não querer se vacinar, isso deixou o Harden fulo da vida, e aí foi o que fez ele pedir troca e sair na trade deadline passada. Então, é um exemplo válido, né. Pode ser sim, eu não discarto essa possibilidade, do Curry causar nos bastidores do Dallas e fazer com que o Luka fique muito, muito bravo, fique muito puto e queira pegar suas coisas e ralar peito do Dallas. Só que, sendo muito sincero, sendo muito sincero, eu acho, tá, eu acredito que se chegar ao ponto em que o Luka fique revoltado, que o Luka fique realmente muito bravo, muito, sabe, um dia ele perca a paciência com o Harden, eu acredito que o Dallas vai fazer de tudo para ficar com o Luka e vai despachar o Curry. Assim como fez com o Porzingis. No momento em que o Luka perdeu a paciência com o Porzingis, o Dallas deu linha no Porzingis e ficou com o Luka. O Brooklyn, na época, optou em ficar com o Curry porque o Curry foi contratado para ser o pilar do projeto Brooklyn Nets. O Curry foi o cara que trouxe Kevin Durant e James Harden. O Nets, de forma errada, na minha opinião, preferiu manter o Curry do que ficar com o Harden. E agora tomou uma apunhalada pelas costas que foi o Curry pedindo para ser trocado. Em Dallas, eu acho que vai acontecer o contrário. Se chegar em um ponto em que a relação entre os dois fique totalmente desgastada e seja irreversível e não haja a possibilidade de uma conciliação, eu acho que o Dallas não vai perder tempo e vai dar linha no Curry para ficar com o Luka. Então, eu acho que é uma preocupação muito exagerada essa desses executivos de que o Luka pode sair por conta do Curry. Bom, a matéria do The Athletic continua com o Hollinger explorando os problemas técnicos, os problemas táticos que essa dupla pode ter. Na opinião dele, existe um problema muito grande pelos dois serem jogadores que precisam muito da bola para funcionar. Ele até diz que são jogadores que estão entre os dez primeiros em tentativas de arremesso por jogo na atual temporada. E isso pode acabar dificultando o encaixe dos dois. E, de fato, existe a chance de dar errado. Existe muita chance de dar errado. São dois jogadores que precisam muito da bola para jogar. São dois ótimos ball handlers. São jogadores que precisam muito do um contra um. Mas, sendo sincero, até tem um otimismo um pouco mais elevado pelo encaixe que foi Curry e Harden. Tirando os problemas extra-quadra, analisando somente o que os dois jogaram, o que os dois apresentaram em quadra, Curry e Harden funcionaram super bem. O Curry aceitando um papel um pouquinho mais secundário de ser um shooting guard e deixando o Harden como armador, funcionou super bem. Tanto é que o Harden teve uma das melhores temporadas em assistência jogando ao lado do Curry. E o Curry pontuou para caramba. Nos poucos jogos em que ele esteve em quadra, ele pontuou para caramba ao lado do Harden. Entende? Então, sabe, eu vejo o Harden tendo um estilo de jogo muito parecido com o do Luka. Muito parecido, mas muito parecido. Então, se o Curry conseguiu se adaptar ao Harden, para mim, ele vai conseguir se adaptar ao Luka também. A estrela do Dallas vai ser o Luka. O Curry sabe disso. O Curry sabe que ele não vai ser a estrela do Dallas. Ele sabe. Ele sabe que ele vai ter um papel secundário. O mesmo papel que ele teve ao lado do Harden. Então, eu fico até mais otimista com a relação dos dois em quadra do que fora de quadra. Fora de quadra, eu me preocupo mais com o impacto da chegada do Curry do que dentro de quadra. Dentro de quadra, sendo sincero, eu acredito que os dois devem dar certo por a gente já ter visto o Curry dar certo jogando ao lado de um jogador com características muito semelhantes ao do Luka, que é o Harden. Entendeu? Então, eu entendo também a preocupação, mas, na boa, eu fico até mais tranquilo. Por incrível que pareça, eu fico até mais tranquilo com a relação dos dois dentro de quadra. Eu acho que tende a dar muito certo. Para fechar, eu só quero aqui trazer mais uma informação que é muito importante. Porque muita gente tem se perguntado, será que o Dallas pensou bem na hora de trazer o Curry? Será que o Dallas não foi muito instintivo? Será que não foi muito rápido? Será que não deveria ter esperado um pouquinho? Até o John Holliger questiona no final do seu texto no The Athletic. Por que eles estão tão desesperados? O que aconteceu? Então, muita gente tem essa dúvida. Será que o Dallas pensou bem? E será que o Dallas perguntou para o Luka se o Luka queria jogar do lado do Curry? Porque aí também é um problema, né? Você tem o seu melhor jogador e você traz um cara gigantesco para jogar ao lado dele sem saber se o Luka realmente quer um cara desse? Seria um problema, mas aparentemente isso não aconteceu. O Mark Sten, da Substack, publicou uma matéria hoje também, um pouco depois, inclusive, da do John Holliger, dizendo que o Luka foi consultado sobre a troca. Então, o Dallas perguntou para o Luka, Luka, o que você acha de trazer o Curry? E se a troca foi realizada, é porque teve o aval do Luka. Teve o aval do Luka. O Luka foi perguntado sobre isso. Então, essa informação do Mark Sten também corrobora com aquele meu pensamento de que estão exagerando muito na preocupação. Entende? O Luka deixou o Dallas trazer o cara. Então, sabe? Sendo sincero mesmo, Eu estou otimista com a dupla, tá? Talvez eu esteja maluco. Talvez eu esteja maluco. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja errado. Por quê? Por quê? Eu não posso estar errado. Talvez eu esteja errado. Mas eu estou otimista, sinceramente, com a dupla. Tanto dentro como fora de quadra. Fora de quadra, tenho algumas preocupações, porque o Curry é o maluco. Porque o Curry é o maluco. Mas se o Luka topou, se o Luka deixou o Dallas trazer o maluco, eu acho que o Luka vai, sabe, tentar fazer dar certo. E dentro de quadra, como eu já disse, por já ter visto o Curry funcionar ao lado do Harden, eu acho que tende a dar certo, tá? Obviamente que tem as questões defensivas, que vai ser um puta de um problema, porque são dois caras que não defendem absolutamente nada. Mas aí o B.O. é do Jason Key. Eu acho que a sintonia dos dois dentro de quadra vai ser muito legal. Fora de quadra, é questão dos dois se entenderem. É questão do Luka ceder, do Curry ceder. E os dois aí fazerem essa parceria dar certo enquanto durar, né? Enquanto o Curry estiver lá. Porque não se sabe também se o Curry vai ficar lá por muito tempo, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Antes da gente questionar se o Luka vai ou não ficar revoltado com o Curry, se o Luka vai ou não querer sair por conta do Curry, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um tempinho aí. Vamos dar um mês, dois meses aí para ver como que os dois se entendem. E aí a gente tira as conclusões, né? Por enquanto, eu estou otimista. Eu, pelo menos, estou otimista. Mas, bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que existe um risco do Luka Dolce sair do Dallas por conta do Curry? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, ative as notificações, que é muito importante. E é isso, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.